E hoje nós estamos aqui no Toilet Tower Defense, galera, e nós vamos em busca de zerar o modo mais difícil desse jogo, que basicamente é o novo modo de Halloween, né, ó, Abismal Mod, literalmente isso aqui é bem difícil mesmo. E como que eu vou fazer isso, cara? Eu vou fazer uns cálculos e umas contas e não sei o que, e vou escolher os melhores personagens? É, não. Eu vim aqui nas unidades, vou colocar pra equipar os melhores e basicamente é isso daqui que a gente vai usar, até porque foi o jogo que decidiu, e antes vamos ver se a gente tá com sorte, galera, vamos vir aqui, ó, coletar esses 500 doces aqui, ó, prontinho, agora a gente vai vir aqui, vai comprar uma caixa, inclusive se alguém quiser me mandar uma caixa de presente eu tô aceitando, beleza? Pra mim ver se eu ganho esse pet aqui, ó, de 0.1%, mas tem que ter muita sorte mesmo, ele é um pet mítico, e se você quiser ganhar esse pet e ter muita sorte, deixa o like, se inscreve no canal, que você vai ter muita, muita sorte mesmo. Deixa eu conferir aqui, ó, não, não tem mais nada pra pegar ali não, então vamos vir aqui nas nossas unidades e vou coletar, aproveitar que eu tô com 13 minutos de sorte e não veio nada. Tá bom, vamos fazer o seguinte, galera, eu tô aqui com 802 de dinheiro e 13 minutos de sorte. Vamos vir aqui rapidinho no modo, quer ver, eu quero aquele modo lá, esse aqui, ó, galera, Toilet HQ, aquele ali, ó, Palm Paradise e eu vou ir, vou jogar um modo fácil aqui, basicamente só pra poder conseguir o resto do dinheiro, e a gente girar 10 vezes ali nas unidades, fechou? Vamos lá, vou dar um start aqui, vamos lá. Só é uma pena, galera, que simplesmente o jogo tirou o meu personagem favorito, que é um cara que fica fazendo parede. Não acredito que o jogo fez isso comigo, galera. Nossa, eu nem tenho dinheiro... Ô, galera, esse aqui tá errado! Ali, eu voltei... Ô, galera, ô, calma aí, é porque no modo fácil a gente começa com mais dinheiro, né? Eu espero que sim, deixa eu ver aqui, galera, ó. Começamos com quanto? Com 300, cara! Mano, tivemos sorte! E começamos com 300? Calma aí, esse 3 aqui faz o quê? O Jacked Pack? Não, eu vou colocar esse 1 aqui. Calma aí, o 3. O 3 e o 1 é igual? Calma aí, 1. Ó, 1, 3. Cara, o 3... Os dois são iguais, cara! O que tá acontecendo com o meu jogo? Esse cara aqui, mano? Quem é esse cara aqui, gente? Eu não sei o que esse cara faz. Ah, cara... Deixa eu dar um skip wave aqui. Eu vou colocar esse carinha aqui, mas eu nem sei se ele é bom. Ai, não sei qual que eu coloco. Vou colocar esse aqui, então, que custa mais caro, ó. Prontinho. Espero que ele dá conta, gente. Ó, boa, cara. Isso aí. Vai, pega o cara. Isso, pega o vazinho, pega o vazinho, vai. Não! Não! Boa, pegou. Eu preciso de 200, galera, pra fazer o upgrade nele? Nossa, eu não acredito! Como que eu vou zerar aquele modo pra esse time, que esse jogo montou pra mim? Time de doido? Olha isso, galera! O cooldown dele é 3 segundos, cara! Nossa, mas ele dá 1.500 de dano? O que que é isso? Ele dá muito dano, mas eu não queria um personagem que desse muito dano. Eu só queria um cooldown rápido, pra poder derrotar os carinhas rápido, né? Vou colocar outro aqui pra ajudar ele, que aparentemente ele é muito ruim, gente. Não é que ele é ruim, né, galera? É porque tá vindo várias unidades de uma vez, e aí ele não dá conta de levar todo mundo, ó. O cooldown dele é muito grande, 3 segundos... Ai! Ah, não conseguiu levar o último ali, viu? Passou direto. 3 segundos é muita coisa, galera. Vou colocar esse aqui pra ver. Porque eu nunca joguei com esses carinha aqui, não. Não sei por que que o jogo me deu isso daqui. Nunca joguei com esses caras. Coloquei esse aqui, ó. Olha lá, eles são idênticos, cara. É quase a mesma coisa, cara. Só que esse aqui tem 2 segundos de cooldown. Tá bom, né? Eu espero que os dois juntos dão conta. Daí, galera, foi o seguinte. Eu vou juntar 750 daqui a pouco. Vamos colocar um carinha aqui, ó. Que ele não vai deixar passar nada. Porque a gente tá jogando um modo fácil, então não precisa usar o cérebro, né? Basicamente, é só tacar qualquer coisa. E prontinho, gente. Já consegui colocar esse grandão aqui. Eu vou colocar ele bem aqui, ó. Aqui tá bom. Aqui de frente, assim, tá bom. Olha, ele tá diminuindo a vida dos carinhas, tá bom. Bom que eles vão chegar ali. Opa, a coisa ficou feia, hein? Calma aí que eles tão passando. Eu vou ter que fazer um upgrade nele, galera. Porque esses aqui que tão passando, eles não podem ir longe. Eu não acredito que... Ah, não. Eu montei o melhor time do jogo. E eu não tô conseguindo passar o modo fácil com esse time, galera. Eu acho que esse negócio de equipar os melhores tá estragado. Isso aqui foi dica de vocês, tá bom? Teve alguém que comentou aí e falou assim... Cadê, cara? Olha só o monte que tá passando. Mano... Isso não tá funcionando. Olha o monte de gente que tá... Olha a velocidade que esses aqui tão passando. A minha sorte é que eu tenho dinheiro pra vir aqui fazer um upgrade no nosso carinha do laser. Espero que ele dê conta. Ele tá dando a saída de dano 0.2. Vamos ver se ele dá conta. Levou um, levou outro. Boa, cara. Vai, não deixa ninguém passar, não, cara. Pronto, eu já tô com 1.200. Vou upgrade ele de novo. A minha sorte é que me entregou esse daqui, ó, galera. A minha sorte é que o jogo colocou esse carinha aqui, senão a gente não passava não, hein. Ainda bem que colocaram esse carinha do laser, porque ele vai salvar a gente, ó. Eu vou até vender esses carinha aqui, que eu nem vou precisar deles, galera. Eu só vou vender esses caras aqui, ó. Que eu não gostei, não. Achei os dois muito ruim. Se eu tiver errado, vocês me desculpam. Mas eu tenho um personagem melhor do que isso, tá? Do que esse jogo colocou. Mas basicamente agora eu vou vir, vou colocar um Mecha Camera Man. Acho que vou colocar ele aqui assim, ó. Colocar ele aqui assim na frente mesmo. Deixa eu ver se ele é bom, galera, ó. Ele dá 300 de dano de 2 em 2 segundos. Fiz o upgrade. E agora o cooldown é 1 segundo. Outro upgrade. Outro upgrade. E outro upgrade. Ele dá 1.200 de dano em 0.2. Só que aparentemente ele tem um negócio de distância, né. Então quanto mais perto chega, mais dano ele dá. Eu acho que é tipo isso. E esse daqui também eu tenho que colocar o upgrade nele, ó. Preciso de 1.500 pra colocar o upgrade nele. Vamos juntar aqui então. E prontinho, galera. Já juntamos aqui 1.500, ó. Fiz o upgrade nele. Agora ele dá 300 de dano. Nossa, esse mexe a camera man aqui é mais barato, né. Só não sei se ele é melhor. Eu queria ver, galera, se vai vir algum com muita vida. Olha, quando chega de uma distância, ó. Ele ataca com as outras coisas de laser, ó. Só que o pessoal não tá conseguindo chegar perto. Mas de longe, basicamente, ele só solta um espetinho fraquinho. Olha só, galera. Basicamente, ele tem 3 tipos diferentes de derrotar, ó. Tem esse aqui que fica soltando tipo um... É tipo um pregador. É tipo um negócio de grampear a folha, né. É tipo um grampeador. Aí tem esse daqui que deve soltar um sol. Tem esse aqui que deve atirar um monte de vez. E tem esse aqui que eu acho que é aquele que solta o raio laser. Eu vou até vender esse gigante aqui, ó. Pra gente deixar só esse aqui. E ver se ele dá conta, galera. Que eu acho que eu nunca joguei com esse cara aqui, não. Deixa eu ver aqui, ó. Mano, olha isso. O quê? Quando chega de perto, ó, galera, ele detona. Tá vindo uns com muita vida agora, ó. Olha isso. Ó, nossa. Ó, tem um aqui vindo bem rápido. Ah, não tem como passar. É, basicamente, a gente vai ganhar só com um. Mas é porque eu só precisava do dinheiro, né. Pra gente poder girar lá 10 vezes. E depois, a gente joga o modo mais difícil do jogo. Eu acho que isso vai dar ruim, hein, galera. Acho que vai dar ruim. O meu recorde lá foi 38. Vamos ver aonde a gente chega com as melhores, né. Melhores, entre aspas. As melhores unidades do jogo, né. Tipo, o melhor time do jogo. E eu acho que é isso, gente, ó. Ninguém passou, não. Já tá na wave 20, né. E o fácil só tem 20 waves mesmo. Eu vou colocar até esse carinha aqui, ó. Que custa mil. Vou fazer até o ping-wade nele. Eu não sei qual é o máximo dele, ó. O máximo dele é 200 mil de dano. Que demora 30 segundos pra carregar. Nossa, demora muito. E olha só, galera. O carinha vindo aqui, ó. Quero ver quando ele chegar de perto, ó. Olha só, galera. Ó, de longe tá dando pouco dano. Aí vai chegando perto, ó. Olha isso. Cara, quando chega perto ele detona, ó, galera. E prontinho, ganhamos. Daí agora, com esse dinheiro, a gente vem aqui. Quanto tempo pra atualizar? 46 minutos. Tem um titã TV Man ali. Eu acho que eu não tenho esse cara, não. Vamos pegar ele agora, ó. Um, dois, três e... Ai, não veio. Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou vender algumas unidades aqui. Pra gente conseguir dinheiro pra girar de novo. Vamos lá. Prontinho, ó. Vou vender isso daqui por 480. Vou vender mais alguns aqui. Porque com mais 420, a gente vai conseguir girar mais 10. E eu quero muito pegar aquele personagem ali, gente. E prontinho, galera. Vendi todos os que eu tinha repetido. Agora, vamos lá. Eu vou vir aqui. Vou girar 10 e... Ah, mentira. Não veio. Ah, não acredito, cara. Brincadeira, hein, jogo. Cara, nem é tão difícil assim, ó. 4%. Ah, tá bom. Eu vou vir aqui de novo. Eu vou desequipar todos. Vou equipar os melhores. E pronto, é. Basicamente, esse aí é o nosso time mesmo. Eu espero que seja bom o suficiente, né. Pelo menos, segundo o jogo é bom o suficiente. Pra gente passar aqui do modo mais difícil de todos. E pra começar, galera. Vamos lá. A gente tá só com 200, tá vendo, ó. Tá vendo que isso aqui não tá batendo a conta, galera. Não tá batendo a conta. Como que eu vou derrotar? Eu vou ter que dar um skip wave. E colocar esse que custa 300. Ou então esse aqui custa 250. Ou então colocar esse mecha câmera. Aí, cara, basicamente. Não tem nem como eu colocar ninguém. Vou ter que colocar esse carinha aqui, ó. Do jetpack aqui, ó. Colocar ele bem aqui. Num ponto estratégico, galera. Colocar ele num ponto estratégico aqui, ó. Eu acho que aqui é um ponto estratégico pra ele, ó. Acho que bem aqui. Eu vou colocar esse aqui. Bem aqui? Eu acho que é bem aqui mesmo. Deixa eu ver. Hum. Vou fazer o seguinte, galera. Vou colocar ele bem aqui. Porque a gente vai fazer o upgrade nele, entendeu? Por isso que eu tô colocando ele aqui nesse lugar. Nossa, eu preciso de dinheiro logo. Vou fazer o upgrade nele, galera. 150. Boa, já fiz o upgrade. Pronto, cooldown de 1.5 segundo. Não tem como não. Ele não vai dar conta disso. Ele não vai dar conta, cara. Olha só o melhor time que o jogo me entregou. Mano, já vai passar 1, ó. Já vai passar 1. Passou 1. Ó, não passou não? Ah, vai passar 1 agora. Passou 2. Passou 2. Ai, ai. Vai passar 3? Não, passou 3. Ai, vai, pega, pega, pega. Boa, boa. Vai, 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 vai. Passou 4. Não, já passou 4, cara. Pega esse, pega esse, pega esse. Boa. Galera, basicamente já passou... Passou 3? O que é? Passou 3. Passou 3. Eu tô tendo que deixar o desktop ligado porque a gente precisa de dinheiro, né, gente? E basicamente é isso. Passou 3, ó. É bom que dessa área aqui, ó. Ele pega os da frente, os do lado e os daqui também, tá vendo? E a gente já tá quase conseguindo os 300 que a gente precisa, galera. Pra poder upgrade dele de novo. Eu preciso logo fazer upgrade nele pra reduzir o cooldown. Porque o cooldown dele tá muito... Ai, vai passar. Vai passar 2. Passou 2. Ai, passou 2. Ai, passou 3. Ai, passou 3. Nossa, que time é esse jogo? Que é o melhor time do jogo. Olha esse cara aqui. Nossa, quase que passou aqui, ó. Upgrade, boa. Pronto. Pronto. Ai, agora não passa nada não, né? Acho que agora não passa nada. Boa, vai lá, cara. Acaba com eles. Deixa eu ver quanto de vida a gente ainda tem ali, ó. Até que tem bastante, né, galera? Acho que tá tranquilo. Ó, ele tá dando conta. E a gente precisa de 800 pra melhorar ele de novo. Eu vou fazer teste, galera. Vamos jogar uma rodada com auto skip ligado o tempo todo. E outra com auto skip desligado. Pra ver qual que vai ser melhor, né? Com o melhor time do jogo. Segundo o que tava dizendo ali na configuração, pelo menos. E olha que tá vindo aquele carinha que coloca pra dormir, hein, gente, ó. Nossa, ele tá com 3.200 de vida, cara. Mano, eu preciso logo fazer upgrade nesse cara aqui, galera. Senão vai acabar passando alguém. Ixi, xixi, olha lá. Acaba com ele, acaba com ele. Mais um, mais outro. Vai, vai, vai. Acaba com ele, acaba com ele, ó. Vai. 1, 2, 3, 4. Boa. Eu preciso logo melhorar ele, cara. Vai, 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 vai. 800, 800, 800. Boa, melhorei, galera. Agora a gente precisa de 1.000 pra melhorar. Ah, ele não vai dar conta, não. Ele não vai. Nossa. Ô, jogo. Que time é esse que você montou? Deixa eu desligar o auto skip aqui. Por que não tem condição, não? Nossa senhora, passou tudo, galera. Não tem como, não. Tem como, não tem como. Passou tudo. Passou tudo. Não acredito. De dinheiro, não tem jeito. Eu preciso fazer o upgrade nele. Olha lá. Ah, não. O jogo. Eu vou perder, né, agora. Perdi, galera. Olha lá, ó. Perdemos. Esse é o melhor time do jogo. Eu não acredito que colocaram a gente pra jogar com aquilo dali, galera. Eu acho que nem sem auto skip isso aqui não vai funcionar, entendeu? Então eu vou montar um time aqui rapidinho. E eu já volto, beleza? Ó, vou desequipar tudo aqui. E vou montar meu timezinho. E prontinho. Montei um time aqui. Bora lá testar. E basicamente, meu time é focado em três tropas, galera. No caso, vai ser esse cientista aqui, ó. Faz uma parede. Eu vou colocar ele bem aqui na frente. Até porque eu quero que realmente a parede se quebre, entendeu? Vou colocar a parede aqui justamente pra quebrar. Vou colocar bem aqui assim que eu quero que a parede fique de lado, ó. Isso. Porque se colocar ele errado, já era. Não tem como colocar de novo, entendeu? Vou ligar o auto skip aqui. Porque a gente vai precisar fazer um upgrade nele, galera. Senão ele não dá conta de segurar todos, entendeu? A gente precisa de 200 aqui pra fazer o upgrade. E tem um carinha ajudando. Depois a gente vai focar em colocar várias fazendas de abóbora. Pra gente ganhar bastante dinheiro, entendeu? Ó, vamos lá, galera, ó. Já vou vir aqui. Assim que tiver o dinheiro suficiente, a gente já faz o upgrade, ó. Já fiz o upgrade, boa. Agora, ó. Tá sendo protegido aqui. Muito bom. E essa parede aqui eu coloquei ela basicamente pra poder quebrar mesmo, tá bom, galera? Logo aqui atrás dela. Tô pensando em colocar outra depois. Que essa daqui, no caso, vai ser realmente pra poder proteger. E também esse carinha aqui que dá 100 mil de dano. Pra qualquer coisa que passar com, sei lá, 1 milhão, 100 milhão de vida. Quando chegar nele, vai ser simplesmente evaporado. Agora eu vou desligar o auto-skip, porque aparentemente a coisa ficou feia. Deixa eu ver aqui. Se bem que se eu juntar 400 e melhorar ele, a gente vai começar a colocar umas plantinhas. É verdade, vou juntar 200, colocar a fazenda, porque daí eu posso dar auto-skip, né? Ó, ele tá dando conta. Tá dando conta. Será que vai dar conta de tudo? Tem 4 mil de vida nessa barreira aí. Tem uns carinha vindo aqui com 500 de vida. E com 100 de vida. Eu acredito que dê conta. Espero que eu não esteja enganado. Vou até colocar aqui uma fazendinha. Pra caso aparecia algum monstro aqui, ele focar na fazenda, em vez de focar no cientista. É, eu acho que isso vai ser inteligente. É, eu acho que isso vai ser inteligente. Então vamos lá. Vou colocar outra fazenda desse lado aqui também. Pra caso vier algum monstro, ele focar na fazenda, em vez de focar no cientista, entendeu? E não colocar o cientista pra dormir, senão já era. Ó, coloquei outra fazendinha aqui. E vamos ver se ele vai dar conta, ó. Ó, ele tá regenerando a vida aqui. Vai, cara, regenera a vida aqui, vai. Ó, tá com 2 mil de vida. Cara, será que vai dar conta? 2.250 de vida. Ó lá, ó, tá batendo os vasos, ó. Eita, tem uns vasos vindo com 500 de vida, ó, galera. Opa, opa. Ai, vou ter que dar um skip aqui, galera. E vou ter que melhorar esse cara aqui. Vou ter que fazer o upgrade nele, ó. Upgradei, galera. Pronto. Tive que dar o skip, gente. Fui obrigado. Senão esses carinha aqui iam passar, tá vendo, ó? Opa, talvez eles ainda passam. Olha isso. 10 mil de vida quase não tá aguentando, né? Ainda bem que a gente fez o upgrade, senão com certeza ia passar alguma coisa. E até agora, literalmente, não passou nada. E a gente vai continuar colocando várias fazendas. Eu vou colocar nessa reta aqui, ó. Vou colocar essa fazendinha toda aqui, ó. Ó, coloquei uma ali, galera. Vou colocar outra aqui. A gente vai colocar 5 fazendas dessa, entendeu? A gente só precisa colocar mais uma. Colocar bem aqui, ó. Tem uns carinhas vindo aqui, ó, com 3.200 de vida. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou skipar o wave. Vou deixar ligado o auto-skip, galera. Pra gente poder colocar essa fazendinha aqui. E assim que a gente tiver dinheiro, a gente faz o upgrade nele. A gente precisa de 600 de dinheiro. Então, se passar uma wave, a gente já vai ter dinheiro suficiente, ó. Porque tem uns carinhas vindo aí, ó, galera. Eles se distraíram com a fazenda, tá vendo? Ó, colocaram a fazenda pra dormir. Colocaram o carinha aqui pra dormir agora, ó. Ixi. Opa, bateu. Boa. Conseguimos passar. Boa, galera. Agora a gente solta o upgrade aqui. Esse aqui é o melhor time que eu inventei, né? Porque se fosse pra mim jogar com o que o jogo inventou... Não ia ter nem qual, mano. Não sei quem foi que disse que aquilo ali é o melhor de todos. Vamos ver se ele tá dando bastante dano. Ó, galera. Tem um carinha vindo aqui com 16.000 de vida, ó. Ah, vai bater. É, vai bater. Não vai ter como, não. Bateu. Tá bom, a gente precisa de 1.500, galera, pra poder fazer o upgrade. Vou ter que deixar o skip ligado. Porque a gente tá precisando muito desse dinheiro. Deixa eu ver se vai dar conta. Não, acho que ele vai dar conta agora, ó. 14.000 de vida. Preciso de 1.500 só. Boa, só preciso de 1.500, vamos lá. Eu acho que vai dar conta, galera. Talvez eu nem preciso fazer o upgrade. Eu já tô com dinheiro pra fazer o upgrade. Vou só esperar pra ver, ó. Tá com 15.000 ainda. Deixa eu ver o carinha que tá em mais vida vindo. Ó, ele tem 14.000 de vida. E aquele ali tem 15.000. É, eu acho que é melhor fazer o upgrade, hein, gente. Vou fazer o upgrade agora. Pronto, vai. O upgrade não, colocou pra dormir. Não, 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 não. Tem que fazer o upgrade. Não, não, dorme, não, dorme, não. Dorme, não. Boa, fiz o upgrade, galera. Nossa, tava colocando pra dormir. Quando coloca pra dormir, não tem como fazer o upgrade, né? Ó, boa, parou. Boa, conseguimos. Tá com 20.000 de vida ainda. Muito bom. E ainda tamo com 900 de dinheiro. Eu vim aqui fazendo o upgrade nas fazendas. Vou colocar essas fazendas aqui tudo no nível máximo. Olha só, galera. Vou ligar o auto skip aqui. Já vou ir soltando o upgrade nas fazendas. Porque até esses carinhas chegarem aqui, a gente vai atacar as fazendas nível bem alto. E vamos ficar muito forte pra poder focar na nossa barreira. Ó, já tamo com mais 1.000 de dinheiro. Vou upgradear essa fazenda. E essa daqui também. Tô ficando até um pouco preocupado. Não sei se a parede vai aguentar, cara. Até a gente conseguir upgradear todas, na verdade, galera. Não sei, viu? Vamos ver, ó. Opa, ela tá atacando bem de longe, ó. Tá atacando os que tá vindo aqui. Isso é bom. Já vai dar outro auto skip, ó, galera. Ó, já deu outro skip. Daí eu vou vir aqui, vou upgradear essa. E essa. E pronto. Eu só queria mesmo colocar no nível 3. Porque agora a gente vai juntar 3.000, galera. Vou deixar o auto skip ligado. E vamos juntar 3.000 pra evoluir essa parede aqui. Que ela tá com 50.000 de vida. E tá vindo uns carinhas aqui já, ó. Com 22.000, tá vendo? Com 16.000 aqui. Com 23.000 aqui. Com 22.000 aqui. A coisa vai ficar feia. Eu vou ter que deixar o auto skip ligado. Eu espero que a nossa estratégia dê conta, hein, gente. Ó, tamo com 1.500 de dinheiro e a coisa tá ficando feia, hein, cara. Não vou mentir não, gente. Vou ser sincero. Que a coisa tá ficando feia. Olha o monte de coisa vindo, mano. Eu só preciso desses 3.000 de dinheiro, galera. Eu só preciso dos 3.000, vai jogo, vai jogo. Boa, consegui 3.000. Desliga o auto skip. E vamos torcer pra dar conta agora, ó, galera. Agora que tá evoluído, vamos torcer pra dar conta. Mano, olha o monte de coisa vindo. E a gente basicamente só tem essa defesa, galera. Esse cara tá bem forte. Olha, ele derrotou um 44.000 de vida. Veio um carinha e explodiu aqui as abóboras, mas não tem problema. E ele deu conta. Opa, tem um carinha com 47.000 vindo ali, ó. Ó, o carinha parou. Eles tão abaixando a vida dele, boa. Chegou a bater aqui, mas não arrancou quase nada de vida. É, eu acho que foi... Nossa, foi tranquilo, hein. Foi tranquilo até demais. Eu acho que isso aqui tá estranho. Foi tranquilo até demais, hein, galera. A gente já tá na Wave 13 do modo mais difícil do jogo. E tamo bem sossegado até. Tá bom, né? Olha isso. Nada vai passar. O cientista já vai recarregando a vida aí da torre. Tá com 85.000. Ó, tem um carinha com 56.000 vindo. 26.000. Eu acho que aqui tá tranquilo, ó. Tá dando muito dano, olha só, galera. Ó, tá descendo 1.000 de vida por milésimo de segundo, alguma coisinha. Olha só. Mano, muito bom. Boa. Já vou fazer o pigweed nas fazendas já, galera. A gente nem tá precisando de dinheiro, não. Vou fazer o pigweed aqui nas fazendinhas. Ah, colocou a fazenda pra dormir, ó. Pronto, fiz o pigweed na fazenda. Nessa daqui também. Nessa outra. Nessa outra. E nessa outra. Pronto, galera. Colocamos todas elas nível 4. E agora só precisa de 1.500 e cada uma pra poder colocá-las nível máximo, né? Só que eu não vou colocá-las nível máximo, não. Vou fazer o seguinte. Tá achando que eu vou ligar o skip pra juntar 6.000? E conseguir fazer o pigweed nessa parede aqui, galera. Vou deixar o skip ligado por enquanto. Só pra gente juntar o nosso 6.000 e fazer o pigweed na parede, senão a coisa vai ficar feia, tá bom? Eu vou ter que deixar ligado mais uma vez. E aí na próxima wave, a gente já vai ter o 6.000 que a gente precisa. Pra essa parede aqui ficar no nível máximo com 250.000 de vida. E também um lançador de foguetes. Será que ele consegue dar dano nessa distância aqui, ó, galera? Vai passar um avião aqui, ó? Ah, não. Não consegue dar dano nessa distância. A gente tá com 4.000. Galera, eu vou ter que desligar o skip agora. Vou ter que desligar. E vamos ter que pegar 2.000 só derrotando as tropas mesmo. Esse avião aqui, será que vai bater? Tem 60.000 de vida. Bateu. Nossa, foi pra 50.000. Cara, eu vou ter que ligar o skip, galera. Vou ter que ligar o skip porque tá vindo outro, ó. Cara, tá vindo outro. Mano, a gente precisa muito de dinheiro. Boa, galera. Estamos com 5.700. Tá quase jogo. Vai, jogo. Vai, carinha. A gente só tem você. Eu só posso contar com você, cara. 5.900, 6.000. Boa, galera. Upgrade nele. E agora sim, ele tá dando dano em área. Olha isso. Olha a área que ele tá protegendo. Isso é muito... Tá com a vida cheia. Boa. Não vou dar skip. Vou esperar. Basicamente, a gente tá aqui na Wave 17 só com esse carinha aqui, galera. E a fazendinha no nível máximo. E eu vou colocar outro carinha, construtor de parede, logo atrás dele, gente. Vou colocar... Será que eu coloco logo atrás mesmo? Hum, tô pensando aqui. Eu acho que vai ser, gente. Acho que eu vou colocar ele logo aqui atrás mesmo, ó. Colocar ele aqui assim, ó. Ou será que eu coloco do outro lado? Ah, eu acho que vou deixar aqui mesmo. Tá bom, aqui mesmo. Acabei clicando até sem querer, galera. Ainda bem que não saiu no lugar errado. Já vou logo soltar o upgrade nele aqui, ó. Ó, nível 2. Mas... Tá, vou deixar só no nível 2 por enquanto. Já alguma ajuda, pelo menos. E vou focar aqui em melhorar as fazendinhas agora, ó. Que a fazendinha já tá duas no nível máximo. E já vai ir pra próxima Wave daqui a pouco, ó. Três no nível máximo. Boa. A gente vai ganhar muito dinheiro. Ó o carinha vindo com 100 mil de vida, ó. Boa. Nem bateu, ó, galera. Olha esse aqui vindo com 50 mil de vida. E... Esse ali deu uma encostadinha, hein. Ó, vamos upgradear aqui agora. E agora é só a gente fazer o upgrade mais nesse daqui. E todas as fazendas vão estar no nível máximo. Daí a gente vai focar em proteger a nossa base, entendeu? Vou até ligar o auto skip aqui, galera. Ah, não. Se bem que eu quero melhorar a fazenda, né. É verdade. Depois que a gente melhorar essa fazenda aqui, aí eu posso ligar o skip. Porque daí vai passar pra próxima Wave. E a gente vai ganhar 500 de dinheiro de cada abóbora. É muita coisa. Olha só a distância, gente. Que ele ajuda, ó. Tem um UFO Toilet vindo aqui, ó. Olha a distância que ele tá sendo atacado, cara. Mano, isso é incrível, ó. Ele tá ficando invisível. E ele tem 150 mil de vida. Ele não consegue passar aqui não, tá tranquilo. E ele vai bater, ó, galera. Bateu, arrancou um pouquinho de vida. Mas não tem problema. Ó, já coloquei a abóbora no nível máximo. Vou ligar agora o auto skip e... Vamos lá. Já vou evoluir essa parede de trás aqui, ó. Melhorei, melhorei e melhorei. Boa. Preciso de mais 3 mil e depois mais 6 mil. Preciso de 9 mil pra colocar lá no máximo. E agora é só a gente farmar dinheiro à vontade. Com todas as nossas plantações de abóbora. Basicamente, eu não sabia como que funcionava. Mas essa abóbora aqui, cada vez que eu faço a Wave, ela dá dinheiro. Tem até outro personagem que faz isso também. Só que o outro eu não sei como pega. Eu não sei também quem tem, né. Caso alguém tiver aí e quiser fazer trade comigo, eu aceito. Porque daí eu faria um farm de moeda infinito. Eu ia colocar as abóboras e depois colocar o outro personagem. Porque o limite de abóbora é 5, né. E aí depois eu ia colocar o outro personagem. Enfim, a gente ia ficar muito rico, cara. Daí agora, galera, eu vou desligar o auto skip aqui. Porque já passou dois skips de uma vez. Ah, vou ligar aqui o skipzinho aqui. Não tem problema não. Porque a paredezinha aqui tá quase no nível máximo. Com 6 mil, gente... Não, vou desligar o auto skip. Acho que é melhor desligar. Olha só o pessoal aqui vindo com muita vida, gente. E essa parede que era pra mim ter colocado ela um pouco mais atrás. Mas tá bom, né. De qualquer forma, gente, nada tá passando, ó. Opa, esse carinha aqui tem quanto? 200 mil de vida? Ixi, esse aqui vai bater, hein. Opa, ele parou aqui, ó. No momento que ele parou pra poder... Sei lá o que ele foi fazer aqui. Mas enfim, foi derrotado. Ele nem encostou na parede, ainda bem, né. Foi pego na armadilha aí, galera. Opa, ó o foguete vindo com 90 mil. 50, 30 e foi derrotado. Prontinho, muito fácil, cara. Já vou pigoidar aqui, ó, galera. Coloquei isso aqui no nível máximo. E pronto, olha isso, cara. Quebraram a parede? Quem quebrou a parede daqui? Mano, como assim? Como assim? O que que tá acontecendo? Nossa, cara, eu preciso skipar o wave, cara. Vou ter que skipar o wave, galera. Pra gente conseguir dinheiro agora, vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara bem aqui, ó. Colocar ele bem aqui, assim. Acho que aqui assim tá bom. Calma aí, aqui, ó. Colocar ele bem aqui, assim. E já vou colocar ele no máximo já, galera. E deixar ele focando no primeiro, porque a coisa... Cara, eu vou ter que ligar o auto skip, galera. Pra evoluir esse carinha aqui, ó. Senão ele não vai conseguir parar aquele cara ali, não. Olha só, o cara tá com 50 mil, 48 mil de vida. Cara, eu vou ter que deixar o skip ligado, ó, galera. A gente precisa de dinheiro pra parar esse cara aqui. Vai, 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 vai. Não, não precisa mais. Ele vai conseguir parar? Não, não vai conseguir, não. Olha lá, ó. 27 mil de vida, vai faltar pouco, galera. Pra ele conseguir parar, ó. Eu preciso de dinheiro. Isso, boa. Conseguiu dinheiro, galera. Boa. Agora ele consegue parar todo mundo, ó. Pronto, tá parando todo mundo. Muito bom. Esse carinha aqui tem 70 mil de vida. Tá tranquilo. Não vai ser difícil parar ele, não. Vou colocar mais um monte de titã aqui na frente, galera. Não, daqui a pouco, na verdade. Porque a gente não tem esse dinheiro todo também, né? Olha só, gente. O titã tá ajudando bastante. Eu vou colocar outro aqui do lado dele pra fazer companhia. Prontinho. Esse aqui já tá no nível máximo. Esse aqui também eu vou colocar no nível máximo, hein, gente? Ó, vou colocar no nível máximo também. Prontinho. E olha só, galera. Vamos quebrar a parede de novo, ó. Tem um carinha vindo com 100 mil de vida. Mano, quase quebrou na parede. Olha isso. Vai quebrar agora, vai quebrar agora. Nossa, ainda bem que tem esses carinhas de lazy aqui, ó. Que vai conseguir parar tudo. Eu achei que ia conseguir parar todo mundo, né? Ih, colocaram os dois pra dormir. Mano, como assim? Não, preciso do drone. Vai, drone. Ajuda, drone. Vou ter que dar um skip aqui. E colocar o drone pra poder ajudar. Nossa, galera. Esse bicho aqui fica colocando eles pra dormir, ó. Não acredito. Vai, acaba com ele, gente. Pô, consegui 3 mil. Fiz o upgrade aqui. E o drone tá aqui ajudando, ó. Nossa, tive que colocar esse drone correndo, galera. Olha isso. Esse bicho aqui tem 60 mil de vida. Tá passando direto, ó. O drone tá com 4% de bateria. O drone nem tá conseguindo bateria pra poder ajudar, cara. Olha isso, galera. Vai, gente. Acaba com eles. Olha isso, galera. O drone tá descarregando toda hora, ó. Fica colocando os caras pra dormir. O drone coloca eles acordados de volta, ó. Mas eles estão acabando. Tem 3 aqui, aparentemente. Com 100 mil de vida. O que que é isso, hein? Deixa eu fazer o upgrade aqui no drone de novo. Que é pra poder ele carregar mais rápido, né, galera? E ele vai estar ajudando. Você vê que eu queria vender e mudar ele de lugar depois. Mas agora que ele tá aí, né? Já é. Olha o carinha aqui querendo passar direto, galera, ó. Aquele Power Zit também, ó. Mano! Ainda bem que a gente tem esse drone, galera. O que que é isso? Deixa eu fazer o upgrade aqui, pronto. Tá no nível máximo agora. Só falta mais esse helicóptero Power Zit ali, ó. Prontinho. E a barreira aqui já vai carregar, galera. E eu fiquei preso aqui dentro, ó. Simplesmente o negócio nasceu na hora que eu tava passando. Vou ter que dar um reset. Inclusive eu nasci todo esquisito, ó. Nasci esquisito aqui, parecendo um noobzinho. Tá bom, né? Vamos ficar desse jeito aqui mesmo. Olha isso aqui, galera. Será que essa daqui é a estratégia pra ganhar? A gente se disfarça de noobzinho? Daí o que que eu vou fazer, gente? Quero colocar esse carinha aqui, ó. Que custa mil pra dar 100 mil de dano em quem passar. Todo mundo que passar toma 100 mil de dano. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou colocar um monte dele, galera. A minha ideia é colocar, tipo, um monte dele mesmo. Um monte, um monte dele. Pra poder focar nos que tem mais vida, entendeu? E eu vou colocar ele pra focar no que for mais forte. Porque daí qualquer um que passar vai tomar só uma. Ó, tem uns vazinhos aqui vindo. Tem quanto mil de vida, cara? 200 mil de vida aqui. E esse daqui, 237 mil. Tá tranquilo, então. Só de bater na parede aqui, eles já vão ser derrotados. Daí, galera. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse carinha aqui, ó. Dar esses mil de dano aqui. Eu vou colocar um aqui. Vou ter que melhorar ele pra ele poder pegar mais alcance, né? Vou colocar um aqui, ó. Será que aqui vai ser bom? Porque daí, galera, ó. Eu quero que ele ataca quando tiver alguma coisa passando aqui. E quando passar aqui de novo, ele já vai estar carregado, entendeu? A minha ideia é essa. Colocar outro aqui também, ó. Porque daí ele vai conseguir atacar quando passar aqui, quando passar aqui e quando passar aqui também. Eu acho que essa ideia aqui tá boa. É, eu vou colocar um aqui. Daí eu vou, galera, ó. Faço upgrade. E upgrade pra aumentar o raio dele. Mano, o raio dele ficou horrível. Ai, fiz coisa errada, gente. Fiz coisa errada, cara. Nossa, vou ter que vender, gente. Vou ter que vender. Nossa, ainda bem que a gente tem essa plantação de abóbora. E com isso a gente ganha muito dinheiro, né? Nossa, mas eu fiz coisa errada demais, cara. Cara, esquece isso. Eu não sabia qual alcance dele era tão pequeno, entendeu, galera? Porque eu praticamente nunca usei ele. Vou fazer o seguinte, então. Vou colocar dois Titan Camera Man aqui na frente, ó. Pra poder ajudar. Olha isso. Olha a nossa base. Olha a nossa base. Nada vai passar aqui, galera. Vou melhorar esse aqui duas vezes. E esse daqui também duas vezes. Só que eu preciso de dinheiro, então eu vou dar um skip. E prontinho, melhoramos. E o carinha, galera, que dá 100 mil de dano. Eu acho que seria uma boa colocar ele aqui, ó. Porque qualquer um que passar com muita vida do portão, ele acaba com ele. Eu acho que aqui nesse meio aqui vai ser bom, ó. Tipo aqui assim, entendeu? Eu acho que eu vou colocar um aqui mesmo, galera. Eu coloco um aqui e já vou fazer o upgrade nele pra colocar ele no máximo. Vou colocar aqui, ó, 2 mil. Agora a gente precisa de 5 mil pra colocar ele no máximo. Agora assim, a gente colocou no lugar bom e ele dá 200 mil de dano. Então qualquer um que passar aqui vai tomar 200 mil de dano dele, entendeu? Já vou ligar a skip aqui de novo. Que é pra gente poder colocar ele no nível máximo, ó. Tem uns carinha tentando passar aqui. Mas não vai ir muito longe, não. Pode ficar tranquilo. Skipou mais um, ó, galera. Coloquei ele agora no nível máximo. E qualquer um que passar dessas duas paredes vai tomar logo 200 mil de dano com um hit, cara. Ó só, tá vindo um carinha aqui, ó. Com 200 mil de vida. Vai quebrar a primeira... Ah, a primeira parede vai quebrar, ó, galera. Tem um carinha com 300 mil de vida quase passando, ó. Ó só, o 300 mil de vida passou, ó, galera. Ó, quando ele chegar aqui, ele vai tomar só um hit, ó, galera. Não, o vacuum toilet passou na frente. Ah, e o carinha atacou o vacuum toilet, galera. Não, cara. Não era pra atacar o vacuum toilet, não. Agora é 30 segundos pra ele carregar, gente. E tem um carinha... Eu vou ter que configurar ele pra atacar o mais forte, galera. O mais forte, pronto. Vai dar tempo dele carregar, eu acho, gente. Eu acho que dá tempo dele carregar e atacar esse carinha aqui, ó. Com 200 mil de vida. Cadê, cara? Ataca ele, vai. Ataca ele, não. Ah, não acredito. Atacou alguém? Não, ele tá dormindo. Dorme não, cara. Não acredito. Eita, a coisa ficou feia. Eita, que eu queria montar o melhor time de todos. Mas, aparentemente... Ai, meu timezinho, coitados. Coitados deles, galera. Opa, mas tem um jeito. Calma aí. Eu acho que a gente sobreviveu isso aqui, galera, ó. Ah, tão batendo aqui na frente, ó. Isso aqui não vai passar. Deixa eu ver, tá com o ponto de vida aqui, ó. 124 mil. Ah, é só fazer o seguinte, cara. Eu posso colocar um carinha desse aqui, ó. Calma aí, alcancei o limite de tropas? Ah, não acredito. Eu vou ter que vender ele, então. Mano, eu vou ter que vender ele, galera. Como assim alcançou o limite logo agora, cara? Eu vou ter que fazer o quê, gente? Ah, não. Colocar ele pra dormir, gente. Não acredito, cara. Eu não acredito, cara. Não acredito. Não acredito. Não. É, pois é. Esse aqui definitivamente não é o melhor time do jogo. Eu acho que eu tava enganado. É melhor usar o time normal mesmo.